A derrota não vai ser maior. O ruta dele, o chão do ruta dele, é o que você vai fazer. E você, óbvio, você vai fazer no céu. O chão vai curtir o seu nome. Você vai fazer no céu. 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 E não vai fazer no céu. Não vai fazer no céu.